É porque a gente não sabe que os outros lugares ficam cair também. Excelente! É melhor que ficar correndo por um lado ou de outro de carro. Puta, nuvens melhor que correr de carro. Essas armas tosas. Nem tem tanto carro, mas... Não, ta bem de boi aí de carro agora. Tu até encontra raramente uma bobada no final, mas... É, acabei de... Tava na live, deixei a live de uma amiga rolando, e ela só pegou o carrinho e ficou rodando o mapa todo. Ué, tem algum problema cegado de mulher bonita? Virou crime agora. Virou crime. Famoso escravoceta. Tem um carinha que caiu bem no meio aqui, ó. Como é que sobe isso daqui? Como é que sobe essa tranqueira aqui? A casa do... Alguém tá trocando? Não, mas do meu lado aqui tem tudo e mais um pouco. É, é tudo em cima. Até poderia contribuir se eu tivesse uma hack. Porque eu não entendo, tá ligado. É, mata um, derruba o outro, essa porra. Desliza, morre da vez. O rapa tão vindo pra gente. Né? Que legal. Eu não consigo matar ninguém. Tentei... Tentei vingar um backer, mas... Não fui feliz. Pelo menos vai ter dois de doze na cara daqui. Pô, já tá fechando o gás. Pô, já tá fechando o gás. Tá fechado. Vamos pra onde? Pô, os caras já estão de escudo cheio. Um no... Escudo é raridade, né? Achar aqui. Como sempre nesse... Modo de... É. Eu só fui correr. Foda-se. Eu tenho três shielding aqui. O que que o pessoal voando? Nããão! Tem um enxudinho? Oh, pra quem usa? O cara aqui na frente Opa, eu to metido Opa, to aqui Tem um Tentei Tô libando agora Deixa eles avançarem Esquadrão inimigo eliminado, boa Tem gente descendo em parachute Ah, sempre no meu cu, né? Tem que ser do kuriogei Quase um pouco, quase um pouco Tão trocando Ó, o cara caiu, vai tomar nuca Eu vou dar rota também Aqui ó, tem gente Na minha frente Na minha frente Aqui ó, lá O óleo O óleo O óleo O, óleo E o óleo O óleo Sai, 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 sai! Filma ali, ah! Pode ir, pode ir, que eu vou morrer. Nossa, acabou a bolinha! Eu me contigo daqui. Isso que é o foda, os caras caem no mesmo lugar, mas eles já caem de AR. Como eu já caí de AR? Ah, sim. Igual quando tu nasce com... No modo normal, tu nasce com uma... Cristóvão. Aqui tu nasce com uma AR. Uma AR branca. Hum, não tinha reparado. Foi porque a gente não conseguiu achar o último. Hum. Ah, é verdade. Eu queria que vier aqui. Não dá bem não, né? Mas... Pô, a arquitetura do jogo evoluiu com o patalho do ônus e a... Não consigo achar o ultimo bonito. Não há planta, as plantas em si, que isso aqui tudo é bonito, né, Maths? Peca. Casa. Peca. Pô, essa ponte feiona aí. Oi. Não, não gaste isso não. Caralho. Que eu tô falando pra nunca explicar isso aqui. Ah, tá. Porra. Eu não tinha entendido o motivo. Eu também achei que era zero. Mas eu tinha comprado, então... Tem dois balão... Nossa, tem três balão que nós temos. Estamos um cheito na caminha. Cuidado, toma cuidado. É... Imagina. Deixa eu pegar esse... Boa. Bolinha do céu. Nada. Ele caiu. Dá pra voltar? Tá. Tá. Vixe, é. Não sei o que é. Uma SMG roxa. Aqui. Esse cais aí... Tirado. A gente tem oito iluminações. Quatro SUS. Porra, obrigado. Oh, caralho. Esse daqui é aquela ilha de Saki. Lembra, Becker? E no dia a gente sempre fazia esse caminho. Lembra ou não lembra? Não muito. Você tira o nosso pro meio do lado. Bolinha aqui. Bolinha aqui. Bolinha aqui. Fechei o pacote. Ah, dei uma coisa que eles vão ficar fazendo, que eu sei, é ficar alternando. Tipo, eu sei que é pra trazer o balãozinho, uma hora, aquelas bexigas, sabe? Ação... Pra cá. Mais bolinha aqui, Rafa. É, eu já tô com seis. Vou pegar então. Caralho, tem 30 mil. Tem um cara aqui em cima, ó. Tem um cara aqui em cima, ó. Em cima e mais alguns aqui embaixo. Só tomar cuidado. Tá. Tem que tirar logo a frente. A frente... Abriram o negócio ali. A frente e dessa direção aqui. Isso. Abriram um... Ó, estão no cachote. Tem um no cachote. Incrível que erramos todos os tiros. Ah, acertei. Opa, tiro de lá onde eu tinha marcado antes. Pede sniper. Pede sniper. Viu bem? Tô rogando. Pua. Pua. Pua, ajudou muito. Esquerda, 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 esquerda. Valeu. Me salvou. Na moral. É, eu pensei um pouco. Ninguém consegue contra os caras. Vamos sair todo mundo. Precisou... Ressar. Não tinha que... Aqui, ó, a múltipla. Calma, 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 calma. Ele tá dentro da boi. Foi um. Boa. Você pegou a P9V do que tava no chão? Aí, ó. Tá o kit... Tem cheio de pra caralho aí, tá? Não, eu preciso kit médico. Tem também. É, peguei aqui. Subindo aqui, subindo aqui. Desculpa. Derrubaram, derrubaram. Tem mais pra esquerda. Tem mais pra esquerda. Onde tá caindo... Tem a direita. Tem ali a direita. Foi aqui? Fora. Boa. O cara conseguiu errar todos os estilos. Não fiquei... Sentindo. Aí, ó. Caindo na gente. Caindo na gente. Caindo na gente. Caindo na gente. É um múltiplo. Correndo aqui. Tá. Tem um... Isso, ali mesmo. Isso, ali mesmo. É, por isso que eu tô aqui atrás. Vou pedir. Boa. Aqui embaixo de você. Boa. Aqui em cima, aqui em cima. Um. Caralho. Eu tomei um. Ah. Os caras estão em cima de mim? Sim, 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 sim. Fica de boa. Fica de boa. Fica de boa aí, Beck. Pularam, pularam. Mas ainda tão em cima. Mesmo nem aperturado. Tô lado esquerdo aí. Vamos sair na porta. Foda. E o tesou do boadinho tá indo embora. Tá muito ruim aqui. Tá. Ele tá fechando. Ele tá aqui em cima da casa aqui. Aqui. Eu tenho um cara do lado esquerdo. Menina. Treinei. É foda muito. Ah, ele acabou. Ok, mano. Dá a volta. Eu tenho que dar a volta. Peraí, deixa eu... Deixa eu me relar um pouquinho. Ele está usando o Ricardo. Pro direito. Cuidado. Quase. Eu tento no último. Eu apertei pra atirar enquanto eu tava voando e não deu certo. Tinha um pouquinho pra direita ali onde eu morri. Tá de boa. Eu acho que tem um cara aí do teu lado aí, ó. Eu vi ele dropando alguma coisa. Ponto. Aqui é reload. Se não for reload. Nem tem graça a gente ir pra cá. E pra sobreviver eu fico aqui no ônibus. Não, porque aí não deixa, né? Não. Só que o planta laranja ultimamente é mais... Corante do que tal coisa aí. Por mais que seja meu refrigerante preferido, ainda não voltou a ser como era antes. Assim, mano. Pra mim ainda continua sendo o melhor refrigerante. Só que tipo... Quando você vê aquele monte de corante descendo do... Do mercado. Assim. É porque aqui normalmente vão muito atacadão, né? E tipo, fica o refrigerante com um bom tempo ali, por exemplo. Ah, tá. Ele fica aquele corante embaixo. Aí dá pra conseguir. Ponto. Ele tá errado. É. Deixa eu carregar. Perfeito. Pô, ele tá errado. Valeu. Aí tipo, quando tu vai comprar fica meio ó. É. Uhum. Não entendo, entendo. Tem isso aqui. Onde é aqui? Isso. Tem você? Pera, cadê em mim? O azul tá recuperando vida. Tá sem escudo. Eu vou deixar quieto. Deixa quieto. Agora vai matar os dois que eu sou braço. Eu sei até onde ele tá. Tá. Tô indo, mas tô sem movimentação. O outro vai. Se matar o outro acaba a equipe. Tem que matar você também. Aqui ó. Aqui atrás. Boa. Boa. Tô vivo aí. Tem cheio de aqui. Aqui ó. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Cheguei com a pessoa errada. Pô. Tu não vai pegar shield cara. Tem shield aqui. Tô chegando. Tô chegando cara. Meu pai. Matou o cara. Foi no shield porra. Peraí cara. Peraí. Chegó. Cadê? Eu tô indo. A gente de novo. Ah. Eu tô indo. Entra, Entra. Entra, Entra, Entra. Entra, Entra. Entra que eu vou pegar o teu espalhador. Ele tá vindo. Canta, foi. Cadê? Tem outra pessoa atirando ai Foge! 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 Aguenta ai, 2 segundos, tipo o fogo Não dava, porra, tinha... Destrou o céu Era o que eu disse E aí tem, pô, reload na veia Marquei Já marcou, rapaz Fui lá Hum, esqueci do motorismo Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Tem gente caindo daqui já Podia cair com arma, né? Seria maneiro Aham, vou cair ali ó Eu ia cair mais para cima e não consegui Sim, mas eu não consegui Aqui Esse cara é pior que eu Não quero mais brincar Que seu amor Eles estão aqui Fica alerta ai Tem dois outros ali, tá? Só pra tu saber Uhum Tem meu shield, se não eu vou apanhar aqui Eu tirei muito perto e errei tudo Uau Tchau 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 Vendo alguém? Não Mas tem pra cá Dentro desses prédios Quebra essa torre ai Do teu lado que tem loot em cima Tão indo em ti, tão indo em ti Tchau Acertei o mais azulado deles Tá com meio shield só agora Fala não, mas eu vou pra outro lugar Falando hoje E aí, deu ruim? Hum, o cara tá muito bem Tá vindo Hum, tá vindo perto de um cara aqui O cara tá me seguindo O primeiro tiro que ele acertou foi impossível Acabou que tu veio pra cá Alguém atirou em mim forte Caralho, é um cara que tá te matando E aí Uhuu, sou bravo Ah, moito Tá foda É foda Minimicard